Como vão se manifestar clinicamente um cão ou um gato com dermatófito? Essa é uma lesão clássica, que a gente considera uma lesão anular. Ela é uma lesão circular, ela pode ter bordo crostoso, eritema, é muito semelhante à lesão que o ser humano também manifesta, que pode confundir com outras coisas em ser humano, como tílias e rosácea ou outros tipos de dermatopatias. Mas no cão e no gato, normalmente, ela aparece colaretes redondos. Podem ter colaretes que não sejam redondos, em forma de roseta? Pode. Podem ter somente crostas? Podem. Podem ter pápulas? No início, pode. Então, no início, às vezes, é uma pápula crostosa. Essa pápula vai evoluir para um colarete e vai cair o pelo. E esse fungo, gente, é um fungo centrífugo, então ele foge do meiozinho. Ele vai para a borda. Então, no meiozinho, não adianta fazer coleta para a cultura fúngica. Você pode fazer uma cito no meiozinho. Se você quiser, nem cito eu faço no meiozinho. Eu procuro sempre borda de lesão para coletar material e faço a cito depois que eu coletar o material para a cultura. Eu sempre faço cito e cultura independente, se eu estiver achando que é só dermatófito ou não. Isso já é uma rotina que eu faço. Tricograma, cito, cultura fúngica. Tricograma, cito. Obrigado.